Fala meu povo, tá no ar mais um Caixa de Música, sejam bem-vindos aqui a TV Novo Tempo. De repente você já estava por aqui na TV Novo Tempo, já esperando esse momento, o nosso momento, né? A Caixa de Música, onde a gente pega essa ferramenta poderosíssima, que eu sou fã demais, música, para levar para a sua casa, para levar um pouquinho de esperança, amor, paz, dependendo aí da sua situação, né? Sei que os dias não estão fáceis, né? Mas ouvir música já é uma maravilha, né? Agora pensa, música que fala de esperança, pronto. É o combo perfeito, então você está no lugar certo. A propósito, você também pode continuar com a gente, e deve continuar com a gente, lá nas redes sociais, facebook.com.br caixa de música, ou no Instagram, o arroba caixa de música, que é por lá que eu leio, que eu vejo, quem está acompanhando, quem assiste, ainda não inventaram a tecnologia, né? Para eu ficar vendo, né? Todas as casinhas que estão assistindo a TV Novo Tempo. Por agora eu estou falando com uma câmera, mas eu sei que tem muita gente do outro lado acompanhando o Caixa de Música. Então comenta por lá nas redes, enquanto eu fico aqui com a minha convidada de hoje, que é uma cantora, que já está na estrada há um tempinho, viu? Ao todo são 20 anos de caminhada na música, e muitas pessoas já foram transformadas através de belíssimas canções. Além de cantora, essa minha convidada também é compositora de mão cheia. Chama o pessoal para a sala, que o programa de hoje vai ser bênção, gente. Com vocês, Raquel Novaes, aqui no Caixa de Música. Tu és a glória e o poder, Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade, estou diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar essa razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar, não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar essa razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Tua é a glória e o poder, Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade, estou diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. Essa razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. Essa razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Sempre. Amém. Amém. Coisa linda, Raquel. Seja bem-vinda ao Caixa de Música. Amém. Prazer ter você aqui, viu? Obrigada, Maestria. Que bom que deu certo. Muito obrigado. Você não veio sozinha. Apresenta quem está ali do outro lado. Está disfarçando, está fingindo que não estou falando com ele. Apresenta aí. Eu digo, quando a gente viaja em banda, né? Eu falo que é o homem mais bonito da banda. Por que será? Por que será? Olha, estamos casados há 21 anos. Que legal. Quase 22, né? Marcelo Novaes, engenheiro civil nas horas vagas. Mas a gente trabalha juntos, serve ao Senhor juntos, já desde a época de namoro. Que legal. Lá na nossa igreja, em Ubatuba. E temos viajado por aí juntos, servindo através da música. Marcelo, seja bem-vindo, viu? Obrigado por estar aqui compartilhando o seu talento também com esse programa de hoje. E a casa é sua já, viu? Seja bem-vindo com a gente. Obrigado. Raquel, é sua primeira vez aqui no Caixa de Música. Primeira vez aqui na Novo Tempo. Pois é. Que legal. Gostou? Conheci um pouquinho aqui o nosso cantinho, nossa casa. Demais. Eu estava contando para ele, viu, gente? Que eu fiquei realmente impressionada com tudo. E a gente está muito feliz de ter você aqui. E, com certeza, o pessoal quer conhecer mais de você. Já vimos a primeira canção Voz Linda, né, gente? Vai ter mais disso no programa de hoje. Então, fica por aí. Mas eu sei que a música, ela não aconteceu de ontem para hoje. Já tem aí muito tempo. E eu sei que tem tudo a ver com a sua família, né? Sua família é uma família musical. Pois é. Fala para a gente. Então, Wesley, eu até comentei hoje de manhã num outro programa, né? Que a gente estava gravando aqui. Meu pai faleceu, eu tinha um ano e oito meses. Foi um acidente de helicóptero em Campinas. A minha mãe já tinha o Matheus, de mais ou menos cinco anos, a Carol. Eu, de um ano e oito meses. E ela estava grávida da minha irmã, Camila. Uma gravidez já de sete meses. Meu pai tinha 29 anos. Então, assim, eu não tenho lembrança nenhuma do meu pai. Mas ele era um apaixonado pela música clássica. Então, eu lembro de uma coleção de LPs de compositores clássicos. Tinha lá Liszt, Beethoven, Schumann. Tinha Bach, que era o favorito da minha mãe. E a minha mãe fez conservatório de piano. Então, a nossa casa, assim, mesmo depois da ausência do meu pai, ela conta que ela colocava a gente para dormir umas oito da noite e era o momento dela no piano. Então, ela ficava ali, tocava o que ela gostava, compunha, adorava o Senhor através da música, enquanto a gente dormia, né? Eu me lembro de momentos, assim, onde minha mãe estava tocando e a gente na sala dançando. Eu não sei se você sabe, mas tem uma coisa que está na moda em decoração agora, chama Capim dos Pampas. Ah, sim, sim, sim. Está super em alta. Naquela época. Já tinha. Já existia. Lá em Casa Branca. E a gente colocava o Capim dos Pampas no ombro e dançava naquela sala. Então, eu acho que toda essa vivência foi fazendo com que a música entrasse no nosso coração de forma especial, né? Que gostoso. E aí, na adolescência, depois de entrar até para uma faculdade de psicologia, eu no meio do primeiro ano falei, é muito legal a psicologia, mas meu negócio é música. Você abandonou a psicologia. Deixei a psicologia. Eu já tocava, né? Minha mãe foi a nossa primeira professora. Depois, a gente fez aula com outros professores também, mas nesse momento de decisão profissional, né? Eu acho que a adoração era uma coisa que estava muito forte no meu coração e aí foi crescendo cada vez mais. Queria até te perguntar exatamente como que foi, como você se lembra do sentimento, o que estava no seu coração, na sua mente, para dar esse passo a mais de música não era só apenas algo que eu ouvia em casa ou brincava com os meus irmãos e família, mas era algo que você queria para a sua vida. O que você acha que despertou no seu coração para você se desafiar e colocar seu pé nessa estrada musical aí que está até hoje? Pois é. É mais de 20 anos, né? Olha, eu me lembro de alguns momentos que foram muito decisivos. Um deles, por exemplo, essa canção que a gente tocou aqui, né? Do É a Glória, surgiu durante uma aula na faculdade de psicologia. Eu me lembro do professor encostado na lousa, naquela época podia fumar, né? E ele fumando um cigarrinho e falando sobre psicologia geral. E aí, comecei a ouvir essa canção na minha cabeça e as notas foram vindo, foram vindo. E eu falei, uau, acho que isso dá uma música. E fui lá. Anotei durante a aula. Então, eu sentia que Deus estava realmente derramando canções, dando canções. E o nosso pastor muito, assim, conseguia ver lá na frente as coisas, né? Que legal. Ele falava, vamos cantar a música de vocês. Perguntava para o Marcelo, perguntava para o Rafa. Mostra as músicas de vocês e cantem com a igreja. E a igreja abraçou de um jeito as nossas canções. Que aí foi o que precisava para a gente decidir gravar e estamos aí até hoje. Exatamente. Esse foi o próximo passo que, naturalmente, acontece na vida de um músico, né? Não necessariamente é o próximo passo, porque ninguém é obrigado a gravar nada. Que fique claro. Mas você decidiu gravar. Você decidiu registrar. Por quê? Porque você podia estar fazendo o que você já faz, lindamente, na sua comunidade, na sua igreja, com os seus próximos ali. Mas decidiu gravar, registrar e lançar para o mundo afora. É, eu acho que esse desejo, esse sonho de imaginar que aquilo que nós estávamos vivendo como igreja pudesse alcançar outras pessoas também, né? E eu senti, eu ouvi, Wesley, testemunhos de gente, por exemplo, que estava distante do Senhor e foi restaurado quando ouviu essa canção, não deixarei de te louvar, não deixarei... E assim, não foi uma ou duas vezes. Foram vários testemunhos. Então, a gente fica feliz demais, porque algo que Deus colocou no nosso coração está alcançando outras pessoas e gerando vida, né? Levando Jesus até essas pessoas. O Raquel, definitivamente, é isso que acontece quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, fica a dica para você. Não necessariamente você se apodera da música. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas não é desculpa para você não levar Cristo Jesus. Ele precisa, necessariamente, ser o centro da sua vida para que as outras coisas, naturalmente, falem, expressem, mostrem esse Cristo Jesus, como você está vendo aqui no caixa de música. Se você quer propósito, vou pedir para Raquel cantar essa próxima canção, Jesus é o centro. Ouve aí. Jesus é o centro de tudo o que há. Jesus é o centro de tudo o que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. 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 Jesus é o centro de tudo o que há. Ele é. Jesus é o centro de tudo o que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. 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 Nada mais importa. Nada se compara a Ti. Jesus, tu és o centro. E tudo aponta para Ti. Jesus. 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 Jesus é o centro de todo o meu ser. Que seja assim. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim. Meu início, meio e fim. Que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. 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 Nada mais importa. Nada mais. Nada se compara a Ti. Jesus. Jesus. Tu és o centro. Jesus. Tu és o centro. Jesus. 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 E em meu coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser, mostre quem Tu és. E em meu coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser, mostre quem Tu és. Jesus é o centro de Sua igreja, Jesus é o centro de Sua igreja, um dia Ele virá como igreja. Eu vou me encontrar com Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Maranata vem Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, que em meu coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser, mostre quem Tu és. Deus, que seja assim. Não vai perder o próximo bloco. Já volto. Graça sobre graça recebi. E da plenitude renasci, quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, todo o meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi o amor de Deus. E da plenitude renasci, quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, todo o meu pecado se apagou no amor de Deus. Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Os braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs. É firme e constante, que se entregou na cruz. O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Jesus. De graça recebi o amor de Deus, amém. Coisa linda, gente. Esse é o Caixa de Música, trazendo lindas canções pra você. Onde quer que você esteja, hoje, recebendo a Raquel. Raquel, essa canção é, mais uma vez, mostrando a parceria de vocês que deu certo, porque é a composição do Marcelo, né, Marcelo? Raquel, mas você também é compositora, como você já disse no bloco anterior. Como que começou, como que você sentiu essa aptidão pela composição? Como que surgiu? Você lembra a primeira composição que veio no seu coração? Lembro, acabei contando hoje também. Eu saí do piano depois de um momento, assim, de cantar, adorar o Senhor Jesus. Eu tinha 14 anos, levantei do piano, fui andando pela sala, entrei pelo corredor. Na hora que eu estava atravessando o corredor, começou a vir uma melodia com a letra na música. Entrei no banheiro, fechei a porta e falei, uau, acho que isso é uma música. E aí corri pra escrever. Na época não era tão fácil a gente gravar, né? Mas começou dessa forma. Eu acompanhei algumas pessoas compondo também, acho que isso me inspirou bastante. E essa canção que a gente cantou agora, que é a composição do Marcelo, tem sido uma das músicas que, com a Musile, tem ido mais longe, sabe? E a mensagem que ela traz, Wesley, que eu queria compartilhar com todas as pessoas que estão ouvindo hoje o Caixa de Música, a salvação, ela não depende de nada que a gente possa fazer, né? Não é uma série de comportamentos diferentes, então a gente aprende um novo jeito de se vestir, um novo jeito de falar e a gente segue uma série de regras. Isso não tem nada a ver com a salvação. A salvação é graça de Deus, amor de Deus expresso na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. E uma vez que a gente deposita a nossa fé nesse Salvador eterno, a gente recebe essa viva e poderosa salvação. É como você falou na canção anterior e como eu falei também, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele transforma a gente de dentro pra fora, né? E quando Ele transforma a gente de dentro, naturalmente tudo que a gente fala, tudo que a gente consome, tudo que a gente diz e age é sobre Cristo Jesus. Cristo é visto em nós, né? Mas é algo que começou pela graça de Deus no nosso interior. Exatamente, não é o contrário, né? Exatamente. Ô Raquel, nove anos de idade, voltando mais um pouquinho. Vamos lá. Nove anos de idade, você teve a sua primeira experiência com o Grupo de Louvor, que é o que você se propôs a fazer, gosta de fazer, que é levar as pessoas a cantarem junto contigo. Como que você lembra dessa fase de nove anos, cantando na sua comunidade, até servindo de incentivo pras pessoas que estão aí na sua comunidade local e mostrar como a comunidade local é responsável pra formar muitos músicos. Mas pra você, como que essa fase, uma criança, nove anos, serviu pra você estar aqui hoje? Olha, bom, primeiro eu queria já agradecer, né? Os professores, as pessoas responsáveis ali pelo Ministério Infantil naquela época, que deram essa oportunidade. A gente já fazia apresentações musicais, né? Criança se apresenta, né? No dia dos pais, no Natal, na Páscoa, tem aquela apresentação das crianças e tudo mais. Mas eu me lembro que aos nove anos me chamaram pra cantar no Conjunto, que na época chamava Conjunto. Você não é dessa época. Conjunto. Mas era Conjunto Musical. E aí eu fui tendo essa oportunidade. Acho que por ser afinadinha, foram me dando esse espaço. E eu acho que o coração foi sendo direcionado, né? De repente a música... E é interessante porque a música, junto com o Evangelho, parece que arrebatou meu coração. Quando eu estudei canto popular, me formei em canto popular, eu me lembro dos meus professores me incentivando, grava alguma coisa, apresenta um projeto pro Sesc. E a sua música, a sua voz na música popular brasileira combina muito e tal. E sabe quando você ouvia aquilo, mas... Não fazia sentido. Não fazia sentido. Eu queria cantar pra Jesus, eu queria cantar com os meus irmãos na igreja. Esse era o meu sonho, o meu desafio, né? E eu acho que começou lá, aos nove anos de idade, ali com a congregação, cantando, igreja pequena, que eu amo tanto até hoje, e depois com novas oportunidades, né? No caso do meu pastor, de incentivar, cante a sua música, valorize aquilo que Deus deu pra você e a igreja receber, né? Isso de coração aberto. Acho que foi tudo sendo direcionado. Aproveitar pra falar mais uma vez com você, que é responsável na sua comunidade por dar oportunidades, dê oportunidades para os jovens, para as crianças, porque, ó, Raquel tá aqui, outros músicos já passaram por aqui como prova viva. Eu também sou prova viva, de pessoa que começou lá, recebendo espaço, desde pequenininho na sua comunidade local, dê oportunidades. Promova. De repente, Wesley, não sou do talento da música, não sou o cara desse talento, mas de repente o seu talento, o seu dom é promover que outros talentos sejam, ganhem espaço, né? No seu local, na sua comunidade. Então, seja essa pessoa, abençoe outros com a sua oração, com o seu apoio, com o seu incentivo, e com certeza você vai ver a sua comunidade, sua igreja local crescendo em graça e trazendo mais pessoas pra perto de Cristo Jesus, porque essa é a missão, essa é a ideia de uma igreja local, fazer o impacto, né? Ali na região onde ela tá inserida. Raquel, eu vou pedir pra você cantar mais uma música pra gente, vou pedir pra você cantar agora Anseio. Eu quero ver essa canção, canta pra gente. Quanto mais te busco, mais desejo. te buscar, quanto mais conheço a ti, mais desejo conhecer, eu anseio por ti, eu anseio o mais de ti. Quanto mais te adoro, mais eu quero te adorar, quanto mais te amo, muito mais eu quero amar, eu anseio por ti, eu anseio por ti, eu anseio por ti, Jesus. Eu anseio por ti, eu anseio por ti, eu anseio por ti, eu anseio por ti, quanto mais te sirvo, Muito mais quero servir Quanto mais me rendo Mais de ti recebo em mim Eu anseio Obti Eu anseio Por mais de ti Eu anseio Nossa alma tem sede de ti, Jesus Eu anseio Por mais de ti É isso, o Caixa de Música está aqui para mostrar a necessidade, a importância de ter Cristo Jesus onde quer que você esteja. O Caixa de Música está aqui para isso, está vendo? Só de segunda a quinta, trazendo convidados que expressam a sua arte, sua vida, um pouco da sua música, Para derramar tudo por aqui que invade a sua casa, para você conhecer esse Cristo Jesus. E sabe por quê? O Caixa de Música está aqui de segunda a quinta, até no sábado também, entrando na sua casa. Ou melhor, a Rede Novo Tempo está por aqui 24 horas por dia, 7 dias ao longo da semana, durante todo o ano, sem parar. Porque existem os Anjos da Esperança. Nesse mês de agosto, a gente tem falado bastante por aqui, da importância dessa galera, desse povo, dessas pessoas, que ajudam a Rede Novo Tempo a se manter. Anjos da Esperança, muito obrigado pelo seu carinho, mas talvez eu esteja falando com alguém agora que nunca nem ouviu, ou já ouviu e só assiste o Caixa de Música. Meu amigo, pensa, o Caixa de Música é bênção para você? Primeira coisa, definitivamente vai ser bênção para outras pessoas. Agora imagina, se o Caixa de Música não tivesse mais, saísse da TV, porque talvez, sem a ajuda dos Anjos da Esperança, os programas vão ser realmente reformulados, porque precisamos da sua ajuda. Pensa, Caixa de Música não aparecendo aqui de segunda a quinta, trazendo pessoas como a Raquel, outros talentos por aqui, demonstrando mais amor, mais carinho através de cada canção. Pois é, vai ficar uma falta no nosso coração, né? Então, por isso, mais do que nunca, a gente precisa da sua ajuda. Então, nesse mês de agosto, a gente te convida, a Rede Novo Tempo te convida a fazer uma doação especial para o projeto Anjos da Esperança. Temos metas, além de manter o que já está feito por aqui, a Rede Novo Tempo sonha em ter dois novos guias de estudos para chegar na sua casa de forma gratuita, como às vezes eu anuncio por aqui, a revista Acordes. Um sinal aberto no Rio de Janeiro, pensa só que bênção vai ser. E também um novo estúdio para novos programas de TV e também para programas da web, da internet. Como que você faz para ser um Anjo da Esperança? Como que faz para você fazer uma doação agora? Tem um telefone passando na tela, 0 operadora 12, 21 27 30 30. Ou, se preferir, tem a chave Pix, que é uma forma rápida, segura e fácil de fazer a sua colaboração. Anjos arroba novotempo.com Seja um Anjo da Esperança ainda esse mês, que com certeza mais pessoas serão abençoadas com essa mensagem que faz sentido para a gente aqui todos os dias. Eu preciso chamar mais um intervalo, não sai daí, na sequência eu volto com mais caixas de música. Como é bom saber que nunca estou só Tenho sempre Tua mão a me guiar Mesmo quando o medo vem Mesmo quando a luz se vai Eu posso crer Comigo estás Teus caminhos são mais altos que os meus Mesmo quando não consigo entender Sei que posso confiar Sei que devo descansar Aqui estou Aqui estou Comigo estás Na escuridão Teu olhar me ilumina E o frio da noite se desfaz Pelo calor do Teu amor Eu sinto paz Minha alma em Te confia Pois onde estou Pois onde estou Tu também estás Como é bom saber que nunca estou só Tenho sempre Tua mão a me guiar Mesmo quando o medo vem Mesmo quando o medo vem Mesmo quando a luz se vai Mesmo quando a luz se vai Eu posso crer Comigo estás Teus caminhos são mais altos que os meus Mesmo quando o medo vem Mesmo quando não consigo entender Sei, Senhor Sei, Senhor Sei que posso confiar Sei que devo descansar Aqui estou Aqui estou Onde estou Tu também Estou Estás Na escuridão Teu olhar me ilumina E o frio da noite se desfaz Pelo calor do Teu amor Eu sinto paz Minha alma em Te confia Pois onde estou Tu também estás Onde estou Tu também estás Jesus 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 Sim, eu sei que estás comigo Jesus 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 Amém Já falei para vocês que eu vou apresentar esse programa? Que é por isso, olha, cada noite que eu estou por aqui, recebo um convidado e eles deixam um pouquinho da sua música para gente, que fala desse Deus maravilhoso e consequentemente traz um abraço gostoso, cheio de paz, cheio de amor e eu espero que esse amor e essa paz estejam invadindo, ultrapassando a tela e chegando até o coração onde quer que você esteja. Raquel, Deus te abençoe, viu? A propósito, para o pessoal continuar o caixa de música, já adianto logo, é o último bloco, daqui a pouco acaba. Mas para o pessoal continuar o caixa de música, onde quer que eles estejam, dá para ouvir suas canções, porque elas estão disponíveis. Então, como que faz para a galera te acompanhar? Então, vamos lá. Você pode acompanhar... Obrigada. Eu não tenho experiência do Wesley, né? De achar onde que está a câmera. Mas você encontra a gente, é Raquel Novaes Oficial, é Rachel Novaes. Boa, boa. É porque meu nome é com CH, gente. Não é coisa de nome artístico, não. Meu pai escolheu, era para ser com CH. Então, é Raquel Novaes Oficial, tanto no Instagram, Facebook, no YouTube, está toda a nossa discografia está lá, em todas as plataformas de streaming e inclusive todas as canções novas que a gente lançou recentemente com a Musile Records, né? Essa Comigo Estás, O Amor de Deus, Anseio, Esqueci as Outras, são lançamentos da Musile Records. Que a propósito tem coisa nova vindo por aí, que eu sei que, assim, é aquela novidade que você não pode contar tudo por não estragar a surpresa, né? Mas tem coisa. Exatamente. Agora, em setembro, tem o lançamento da... A gente fez uma live session, né? Foram seis canções e agora o lançamento da última canção, que está muito especial, um rancho de cordas lindo e é um clássico. Eu só posso dizer que é um clássico que foi regravado e eu tenho certeza... Fala da obra da cruz. Então, eu tenho certeza que vai abençoar os nossos corações. Então, se ela pode falar que é só um clássico, eu também só posso falar para você seguir a Raquel, a Rachel, se for a Rachel, a Raquel nas redes sociais para não perder essas novidades. Legal. Ô, Raquel, 20 anos de trajetória musical, com certeza você deve ter alguma história que você traz contigo na sua mente, no seu coração para te lembrar e relembrar do chamado de Deus para a sua vida. E, engraçado, as próximas canções que você separou, as duas últimas para encerrar o programa, ela tem uma história, né? Tem. Que tem tudo a ver com vocês. Com a gente. Você pode compartilhar com a gente, que eu estou curioso para ouvir e acho que o pessoal de casa vai gostar de ouvir. Bom, a minha mãe teve um filho atrás do outro, né? Foram vários. Então, eu achei que quando a gente casasse e decidisse ter filhos, ia ser algo, assim, muito rápido. Mas a verdade é que os anos foram passando, desde que a gente decidiu vamos ter, né, vamos encomendar os babies e não chegava, não chegava, até que a gente foi procurar ajuda médica e ele precisou ser operado e depois de um tempo eu precisei ser operada, mas nesse tempo de espera, Deus tratou muito o nosso coração. Marcelo tem uma canção a respeito desse momento de espera, eu tenho uma canção que é essa que a gente vai cantar agora, que fala dessa confiança no Senhor, mesmo quando a gente não vê, parece que Deus está fazendo coisas na vida de todo mundo, mas ele deu um tempinho na sua, isso não é bíblico, isso não é verdade, Deus começou uma obra e ele está trabalhando todo o tempo, ainda que nessa obra inclua o momento da espera, né? Então, eu me lembro de um dia, depois de chorar e de, porque eu não conseguia engravidar, eu tive endometriose, e aí eu depois de chorar e entregar isso diante de Deus, eu fui para o piano para declarar minha fé, pelos meus olhos naturais eu não conseguia ver, mas pela fé eu estava crendo que Deus estava agindo na minha vida, aí surgiu essa canção e só para já dar o spoiler de uma vez, hoje a gente tem a Beatriz, 14 anos, e tem o Samuca, que vai fazer 11 anos, certo pai? É isso? Ah, então vamos ouvir essa canção? Vamos lá. Quero ouvir Meus Filhos São Teus, canção e composição da Raquel, perdão, é Confiar, é Confiar, depois vai ser essa, né? Confiar, perdão, a gente vai ouvir Confiar, composição da Raquel Novaes, vai ver? Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão, né? Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os teus planos jamais se frustrarão, Tu és fiel Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir, Tua Palavra, jamais falhará, Tu és fiel, e pra sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver, eu confio. Confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão, eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão, Tu és fiel, confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir, Tua Palavra, jamais falhará, Tu és fiel, e pra sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão, eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, tuas promessas se cumprirão, eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão, tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, sim eu sei, tu és fiel, Oh, 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 oh escrever suas composições, vem as inspirações, está ali escrevendo, ou até mesmo quando você decide registrar singles, projetos, EPs, álbuns, enfim. O que que passa na sua cabeça, no seu coração, porque eu sei que tudo isso você canta faz sentido na sua vida, mas qual que é o desejo, seu sentimento quando você quer colocar isso no papel ou num projeto para lançar para o mundo? Qual que é o desejo no seu coração, na sua mente, quando você coloca um desses filhos, a gente chama de filhos, esses projetos, para nascer para o mundo? O que que move você a produzir mais, a cantar mais, o jeito que você quer que chegue no ouvido das pessoas? Eu acredito que é o desejo de que as pessoas conheçam Jesus, conheçam o quão glorioso Jesus é, quão lindo ele é, quão satisfatório ele é. Eu li uma frase recentemente, não sei se eu vou saber falar direitinho ela, porque estou no improviso, mas ele falava assim, assim como o nascer do sol ofusca o brilho das estrelas, assim como a presença de uma pérola de grande valor ofusca o brilho de outras gemas, assim também o conhecimento da glória de Cristo apaga o brilho de todas as outras coisas. Então, o meu desejo, desde uma canção que fala de uma experiência pessoal ou aquela canção comigo, Estás, que eu escrevi por causa de uma amiga que estava enfrentando um câncer, desde esse tipo de experiência, como canções que falam do amor de Deus ou canções que falam de que ele é exaltado no céu, na terra, ele é exaltado nos três mundos, né? Tudo isso, o meu anseio maior é que as pessoas vejam Jesus e se deslumbrem com Jesus, porque a adoração é isso. A adoração tem a ver com ter Jesus como seu tesouro mais precioso, estimá-lo, desfrutar dele, apreciá-lo, isso é adoração, né? Então, o meu sonho é assim, que não só nas canções, mas na nossa vida, as pessoas entendam o quão maravilhoso Jesus é. Tem um ditado que você acabou falando isso e me lembrou, a boca fala que o coração está cheio, né? Então, quando a gente canta sobre esse Deus, não adianta a gente querer cantar sobre Deus se ele não é real no nosso coração, né? E você que gosta de provocar, e essa é a sua intenção, né? Cantar com as pessoas, como provocar isso, né? Essas pessoas também não estiverem cheias do espírito, né? Então, essa é a sua intenção quando você produz essas coisas, essas canções. Seja bênção, gente. A propósito, vai nas plataformas digitais, vai ouvir essas músicas lindíssimas. Foi só uma degustação, petiscos aqui no Caixa Música, viu? Tem muita coisa linda lá nas plataformas, lá no YouTube, coisas para serem lançadas que com certeza vão abençoar a sua vida. Raquel, eu gosto de te fazer essa pergunta bem no finalzinho, porque eu sei que tem muita gente para onde eu vou, o pessoal fala, olha o Wesley, aquele programa, aquela pessoa, as pessoas acabam se inspirando em quem passa por aqui. E ao longo da sua trajetória, 20 anos com muita música, desde pequenininha fazendo música ou se envolvendo com música, que dica você deixaria para o pessoal de casa que tem essa vontade de se envolver com música, talvez não sabe por onde começar, só sabe que quer fazer música, mas que funcionou para você e além de, não é só música por música, é um ministério, né? Sim. Que dica você daria para essas pessoas? Ah, eu diria assim, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e adora a Deus através da música. Se você puder aprender um instrumento, eu acho que isso facilita demais, inclusive na hora de você compor, colocar as suas ideias, né? Numa canção, um instrumento ajuda muito, mas o que eu sinto é que no meu caso, o que mais desenvolveu essa coisa de cantar, de tocar e cantar ao mesmo tempo e de conseguir compor alguma coisa, ainda que simples, e sempre com a intenção de abençoar a igreja, né? Foram esses momentos em casa, sozinha, não tinha ninguém, eu estava lá, eu estava aprendendo e estava louvando, e estava louvando, meu coração estava sendo cheio, né? Então, eu acho que é isso, quanto mais você puder estudar, estude, mas quanto mais você puder se aprofundar em momentos pessoais, seu com o Senhor, faça isso, porque o que é visto lá fora é só a ponta do iceberg, né? Tudo é construído no secreto, na sua intimidade com Deus. Coisa linda, gente, olha, esse programa imperdível, né? A propósito, você pode rever esse programa a hora que você quiser, no nosso canal do YouTube, youtube.com barra caixa de música, ou no NT Play, que eu gosto de falar, que é o grande acervo da TV Novo Tempo, todos os programas você encontra por lá, inclusive, o nosso caixa de música, certeza, eu vou querer reassistir esse programa, estou aqui apresentando, mas vou querer parar na minha casa, no meu sofá, para assistir Raquel Novaes, está tudo disponível lá no nosso canal, no YouTube e no NT Play. Raquel, muito obrigado, de verdade. Esse momentinho é para aquele momento, caso você queira, se não quiser tudo certo, mandar os abraços. Ah, eu quero mandar, quero mandar um abraço para a nossa família, né amor? Para o sogro, para a sogra, para a nossa igreja, os nossos amigos lá em Ubatuba, para todas as igrejas que nos acompanham, né? Hoje, quarta-feira, nesse próximo domingo a gente vai estar em Machado, então um beijo para os irmãos lá de Machado e agradecer você, Wesley, a toda a equipe do programa, a TV Novo Tempo, para nós, foi um presente de Deus estar com vocês aqui hoje. Obrigado, você realmente por estar disponível, por estar aqui participando, somando um pouquinho, deixando um pouquinho, estar no seu coração para abençoar as nossas vidas. Marcelo, obrigado, viu, pela sua participação, foi muito especial ter vocês aqui e olha, voltem mais vezes, viu? Eu sei que vai ter novidades por aí, pode voltar para contar e cantar aqui para a gente. E também quero agradecer o pessoal da Musilio, viu, pela parceria, muito legal, abraço, meus queridos amigos da Musilio. Pode mandar mais gente aqui para a gente, vai ser um prazer, com certeza. E você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã eu volto, sete e meia da noite, com mais um programa, mais um convidado. E para encerrar o programa de hoje, Meus Filhos São Teus, na voz da Raquel Novaes. Uma boa noite, Deus abençoe vocês. Até lá. Herança de Deus Que ouçam tua voz Que amem tua voz Que busquem sempre obedecer Que tenham em ti o tesouro maior E vivam pra te engrandecer Sejam luz Por onde andarem Resplandecendo a luz do amor Sejam sal Onde estiverem Trazendo o sabor de Deus Meus filhos São teus Herança de Deus Herança de Deus Presente do céu São meus filhos Pedir ao Senhor E Ele me ouviu Com Ele exclamo Que ouçam tua voz Olá Obrigado.